PELOS PODERES DE GRAZE Apoio! Clube dos Alpinistas! Onde só o cu me interessa! Amém, seu filho da puta! Veni, i am atened! Apoio, ter um céu! Chилась! Jeste! Vemos a isolador, estão abon etapas! Forreco em ao menos Um brava... As gone! Sprit Он O que é isso? Vá! 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 Oh, tudo é lado. O que é isso? Oh meu Deus, eu escondido em empaixada o negócio tomando tiro ainda Me adivinem, você tem mais tangos que estão indo para o seu caminho. Nós precisamos de mais cobertura, pegam uma arma de raio. Me adivinem, você tem mais tangos que estão indo para o seu caminho. Nós precisamos de mais cobertura, pegam uma arma de raio. Vamos lá! Estar! Almost there! Throw in front of the auxiliary circuit! O que é isso? Patrões, contact 1 o'clock. Roger, tracking target. Governo. Grenade! Coast, contact, end of the hall at the cell door. Target neutralized. Cyclops, contact at you 12 o'clock. Roger, tracking! Oh, shit! What the hell? What the hell? What the hell? What are you doing? Watch out for fire. Target neutralized. Ghost here. Recommend you bypass the lower floors by repelling out that window. Copy that. Roach, follow me. Captain Metavish, last floor clear. We'll leave you at the bottom. The camera fleet in solitary confinement is dead. The power must be down in that section. Roger that. Squad, switch their main vision. Roach, target 2 o'clock. Locked. Boxer, lock down the prison cell. Right side. I got eyes on target. Check out. Boxer, target at 12 o'clock. We got a man down. O Utah tinha morrido lá no outro. Tá lindo. This one's empty. This one's empty, too. Clear. 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 The Navy isn't in a talking mood right now. Stand by. Bravo 6, they've agreed to stop firing for now. Keep going. I'll keep you posted. Out. Roach, hostile behind those pipes. We're a man down. Target neutralized. McTavish, target at 12 o'clock. I can't get a shot. Go, go, go! Puta que pariu. Utah, got eyes on target. Deus, o cara não tá me vendo. O cara não tá me vendo. O cara não tá me matando. Deus, o cara não tá me vendo. Apenas o que você está fazendo? Roach! Atendimento atrás das piscinas! Apenas o que você está fazendo? Quem está fazendo? Meu Deus! Você viu! O objetivo é acertado! Apenas o que você está fazendo? O que é isso? . 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 McTavish, estou indo para o centro do showers Eu tenho um visual Oof Contacto no south-west Take-o, down Temer de assaltos, group them ahead Don't attack them, hand-on Move to place Get them to the side Got a man down Get a man to death A man to death A man to death Kimo, target 7 o'clock I got him at my sight I got him at my sight I got him at my sight Target, target, target Put a visual Subite A man to death I got him at my sight Target, target, at 12 o'clock Grenade, move! Emote Emote Put a man to death Ah Vem, vai! Vem! Não! Não! Vem! 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 Os 4 me ajudam. O que é isso? 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 O que é isso?